Um carro de passeio caputou, saiu da pista, bater em um barranco e parar com as rodas para cima na AMG 108 na região de Mutum. Três pessoas foram socorridas para o hospital pronto-socorro São Vicente de Paula em Mutum. O trecho da rodovia sentido Laginha, próxima à comunidade de São Roque, é considerado um trecho perigoso. Conforme as informações, o motorista do veículo perdeu o controle da direção. O carro parou no meio da pista com porta-malas e teto bastante danificados na época. Porta-malas e teto, todo arrebentado o carro. É, porta-malas e teto. Olha lá, o carro até é todo arrebentado lá. Não sobra nada não, empena todo. É. Na 101, vê que a gente muda só o numeral das rodovias, continua falando de acidente para todo lado, é impressionante.